E foi o que aconteceu ontem. Mas agora nós vamos ter que fazer um documento perescrito, porque o senhor Francesco quer ter as garantias dele. Então acabou mesmo. Acabou. E eu não quero ter sócio, patrone. Capisce? Sim, eu capisco. E eu, como eu fico em esta história? Nós vamos ter duas sobradinhas. Sim. Sim. Aí eu vou ter que terminar ele com o meu dinheiro. E o que é isso? Tem que ir e eu quero fazer um acordo com você, Matheus. Para você sair da nossa sociedade. E aí eu saio, Matheus. Eu faço qualquer acordo em esta vida para não trabalhar mais com você. Mas podemos ser amigos, não é verdade? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. se acerta direito. Por que você demorou tanto para chegar na fábrica? Não me pergunta, Mateo. Eu demorei porque hoje não tinha coxa para me trazer em casa. Como está o nosso filho? Eu também não o vi ainda. Acabei de chegar. Então eu vou vê-lo. Espera! O que você quer? Hoje eu fui em Colomão do senhor Comercindo. De novo? Sim. Fui ver meu filho. Ah, bem. Fui ver, viu, está tudo certo. E eu? E eu também falei com minha sogra? Sim, o senhor Comercindo. Sim. Ele mereceu muito bem. Não me diga, não é vero. Sim, é vero. E tem outra coisa. Ele... Ele vai me pagar o dinheiro que me deve? Pelo tempo que trabalhei em toda fazenda feito um escravo. Madonna mia! Deve ter acontecido um milagre, é? Não. Não é milagre. Domani eu vou passar lá para receber o meu dinheiro. Ele não tinha na hora para me pagar. Você vê a sua mãe? Você é minha mãe, Juliana. Eu estou falando da Rosana. Sim. Eu vi a Rosana. Eu não sei com a família. Caspita! Então deve ter recebido com o meu princípio em aquela mansogra. Não, me receberam com respeito. E você vê Joela de novo? Meu Deus, Juliana. Não me fala isso. Então deixa eu ver meu filho. Meu Deus. Ela nunca vai entender.